É, provavelmente a gente vai conversar com ele, ver como é que ele tá, né? Mas até pela precisão, ele deve iniciar o jogo. E o que você espera do jogo de amanhã, sua estreia como técnico do Botafogo contra o Mogi Mirim, Botafogo precisando da vitória em casa? Olha, é muito cedo pra gente falar alguma coisa assim, né? Vamos ver como que o time vai reagir, mas a gente espera realmente uma postura de vencedor, uma postura que procura, um time procura o gol desde o início. É isso que a gente espera da nossa equipe, uma equipe competitiva, né? E é claro que muitas coisas a gente tem que ter um tempo ainda pra corrigir, o tempo foi muito curto, mas eu acho que nós temos confiança de conseguir realizar uma boa parte do que a gente entende, né? Mas isso não é certeza de nada. Marcio, hoje foi o último treinamento antes do jogo contra o Mogi Mirim. O que mudou da primeira semana, primeiro dia que você assumiu o comando do Botafogo? Como que você recebeu esses jogadores e como foi esse período de treinamento? Olha, eu acho que falar em termos de motivação, acho que o treinador chegando, né? Então é uma nova motivação, a gente viu realmente um grupo bem alegre, a gente espera que essa alegria a gente possa transportar pro jogo e consequentemente esperar um futebol alegre, um futebol realmente que busque o gol, que envolva o adversário, é isso que a gente pode esperar da nossa equipe. Marcio, bom dia. Ontem, durante o treinamento, a gente acompanhou que você teve um trabalho intenso nas finalizações, né? Cobrava isso dos jogadores, até num trabalho feito ali bem bacana que você fez ontem à tarde. É isso que você detectou que ainda estava faltando no Botafogo? Era esse cuidado na hora de finalizar o último passo do Botafogo, que você nessa curta semana aí teve que se preocupar um pouquinho mais? É, porque se você for analisar por dados, nós fizemos pouquíssimos gols. Então, a gente trabalhou isso pra que a gente possa melhorar esse fundamento e consequentemente isso melhorando nós temos uma condição melhor pra que esses gols comecem a sair. E trabalhamos algumas jogadas pra que possa acontecer. Só que é o que eu falo, são repetições, repetições, repetições pra que ela possa acontecer. Às vezes acontece uma rapidamente, mas normalmente a coisa ainda caminha um pouco devagar do que a gente quer. Mas a gente já espera uma resposta melhor dos jogadores. Vamos ver como que vai sair. Bom, em relação ao Nunes, Márcio, ele foi liberado ontem, né? Pra tratar problemas particulares. Tá fora do jogo. Voltaria a ficar à disposição. Qual que é a situação desse jogador? Você espera contar com ele pra sequência do campeonato? Ou existe até a possibilidade, pelo desgaste dele com a torcida do Botafogo, do Nunes acertar a rescisão contratual? O que você pode falar sobre isso? É, o caso dele ficou a cargo da diretoria, né? Só me passaram isso, que ele tava liberado até segunda-feira pra tratar problemas particulares dele. E eu, como treinador, tenho que reunir o time que tem, quem tá aí, pra gente poder montar. Quanto ao futuro dele, eu acho que depende mais dele do que da gente, né? Então, vamos esperar pra gente ver. Márcio, e referente ao Nunes ainda, na sua apresentação, você até citou o exemplo do Frontini, que acabou se destacando nas suas mãos. Você acredita que o jogador perde um pouco por já ficar fora deste jogo nas suas mãos? Olha, nós temos só oito jogos, né? Então, nós só vamos ter sete. Então, com certeza, é correr contra o tempo. Então, é como eu falei, depende mais dele do que propriamente da gente. Márcio, voltando pro jogo, você tava trabalhando agora ali no finalzinho, uma jogada com um provável time titular, né? Você tem essa dúvida dentro do alemão que depende de uma regularização, do resto do time é aquele que você tava trabalhando mesmo? É, a gente pretende colocar aquele time. Vamos ver. Concentração serve pra isso, né? Às vezes a gente tem alguns problemas de última hora, a gente espera que não, mas... Por isso que definir um time é meio complicado, né? Então, vamos esperar pro momento do jogo, mas não deve mudar muito mais do que aquilo, não. Em relação ao time do Mojimirim, você passou um vídeo pros jogadores, o que o Botafogo tem que tomar cuidado pra esse time, que também tem o mesmo objetivo do Botafogo, que é deixar essa zona incômoda da parte de baixo da tabela, né? É um time perigoso, um time que realmente tem jogadores rápidos e a gente sabe que vai encontrar dificuldade. Isso a gente sabe, passamos o vídeo, paramos algumas coisas pra que a gente pudesse mostrar pros jogadores alguns prós e alguns contras, pra que a gente possa explorar também o lado que a gente achar que pode ser explorado. Marcio, uma semana de treinamento, você acredita que já é o ideal pros jogadores do Tricolor, já contra esse jogo, contra o Mojimirim, já assimilaram o seu trabalho? Não, não, com certeza não. Eu acho o tempo muito curto, né? As coisas não acontecem assim da noite pro dia. A gente espera uma evolução, isso já na parte de eles estarem mais focados, concentrados no que a gente quer, mas a gente sabe que pode oscilar um pouco, até porque o tempo é muito curto.